Então estamos aqui em um acampamento, estou aqui com o meu amigo Zat, Zat é um grande parceiro nosso, fez esse churrasco bengaldério aqui no mato, lugar bonito, natureza, ele me faz com uma madeira aqui, me fez ela para cima e para baixo, ela fez tipo de uma regulagem, uma madeira, ele pegou e fez aqui, olha para vocês verem, olha a regulagem perfeita, uma churrasceira da natureza, sem material nenhum, para te fazer uma bela, olha para vocês, opa, está quente, mas está bom, eu ia levantar, Zat, fala alguma coisa para nós aqui. É, estamos aqui na Juliana, estamos comendo um churrasco galdério, na beira de um rio, vamos pegar uns peixes, e aqui ele fez esse churrasco maravilhoso para nós, aqui, mas a invenção, a invenção que ele fez desta madeira, essa madeira, né Zat? É uma engenharia, né Zat, que tu me diz, do que tu bolou isso aqui, tu pegou aqui a natureza, sem usar nada de, olha aí que espetáculo, olha aí, aqui pronto, aí conforme a regulagem, né Zat? Então Zat, dá um abraço para a galera aí, Zat. Um abraço para todo mundo, estamos esperando alguém por aí. Tá, ok, então tá, um grande abraço a vocês, e assista os nossos vídeos nas próximas emoções, tá ok? Um grande abraço, por aí.